Caríssimos pais, mães, responsáveis pelos educandos aqui do Colégio Nossa Senhora das Neves. Como falei na última correspondência, me dirijo a vocês para esclarecer alguns pontos com relação ao nosso retorno presencial. Infelizmente, a enquete que nós encaminhamos, muita gente não respondeu. Cerca de 50% no ensino médio, cerca de 30% no ensino fundamental, um pouquinho menos que não respondeu na educação infantil. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, mas estamos considerando as pessoas que não responderam como aquelas que também não desejam que os seus filhos retornem às aulas presenciais. E assim, estamos organizando os horários a partir daqueles estudantes cujas famílias disseram que retornariam ao presencial. Mas hoje, ainda está disponível aí no aplicativo, um outro tipo de enquete, que vai com o título Covid-19, que é uma nova funcionalidade do nosso aplicativo, que a partir da próxima semana, todos os dias, vocês poderão responder lá. Caso o menino esteja frequentando presencialmente, mas teve alguma situação que não vai poder participar, vocês já vão poder responder. Então, quem não respondeu a outra pesquisa, a outra enquete, e deseja que o aluno retorne às aulas, por favor, responda essa de hoje. Lembrando que somente um responsável por família pode responder à enquete. Então, se você é quem é responsável pelo menino, converse com as outras pessoas, o pai, a mãe, o responsável financeiro, que quem deve responder é você. Porque na hora que um responsável responde, os demais ficam bloqueados para resposta. Bom, como é que nós vamos retornar? Já foi disponibilizado para vocês a cartilha Protocolo de Segurança Neves. Ela pode ser baixada no site da escola e também no aplicativo. Então, quem não teve condições de ler ainda, por favor, encontre um tempinho para que possa tomar conhecimento de todas as medidas que nós estamos adotando. Amanhã à noite, às 19h30, nós vamos fazer uma live no YouTube. É uma live fechada, só terão acesso as pessoas que fazem parte do grupo do Colégio das Neves. Então, para que o pai, a mãe, o responsável acessem, precisa entrar com o e-mail institucional do estudante. Então, daqui para amanhã, vocês vão receber o link para ter acesso a essa live. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com as orientadoras amanhã, que elas também estarão disponibilizando. A live é destinada às famílias. Algumas coisas nós vamos esclarecer mais detalhadamente e outras nós vamos abrir para perguntas. Então, você pode perguntar no chat a sua dúvida e vamos ter várias pessoas da equipe técnico-pedagógica da escola para responder a essas situações. A retomada presencial é muito importante, especialmente para aqueles estudantes que não aguentam mais estar assistindo aulas pela tela. Então, esse momento do estudante precisa ser respeitado. Converse com seu filho antes de decidir. Ele precisa participar desse momento da decisão. Inclusive, se por uma questão familiar, por exemplo, tem pessoas na casa que são do grupo de risco e que, se contaminadas, podem ficar numa situação grave. Então, converse, esclareça isso para o seu filho, para a sua filha. A escola, ela está preparada. Ah, irmã, mas a senhora vai assegurar que o meu filho não vai ser contaminado, né? Infelizmente, a gente não pode dar essa segurança. Estamos com todos os procedimentos necessários para que os alunos, os profissionais, tenham a maior segurança possível. Os professores e funcionários dessa semana estão com formações a respeito desse retorno nas diversas áreas de biossegurança, acolhimento socioemocional e espiritual, pedagógico e a parte mais prática de como é que as coisas vão acontecer. Preparamos tudo como de carinho, desde abril, que nós estamos trabalhando na escola para que esse retorno seja o melhor possível. E aí, eu gostaria de alertar para a importância de vocês preencherem, não somente a importância, a necessidade de preencherem o termo de autorização. Essa exigência é uma exigência do decreto municipal. Então, para que o aluno tenha acesso à escola, é preciso que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável tenha preenchido o termo de autorização. Eu já recebi reclamação de algum pai que disse assim A escola, se não assinar junto comigo, eu não vou entregar e meu filho vai entrar. Infelizmente, não vai. Certo? É preciso que a família preencha, por quê? Na hora que seu filho entra na escola, a escola é corresponsável por ele. Ela é responsável pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, no tempo em que ele está na escola. Então, não se preocupe que essa responsabilidade não é só sua. Mas quem tem a responsabilidade de encaminhar ou não o filho para a escola é o senhor, é a senhora. Então, não deixe de responder ao termo, porque o aluno não vai ter acesso à escola e será um constrangimento para ele. Uma outra coisa importante que a gente pode dizer assim, que está todo mundo ansioso pela chegada desses estudantes. Todo mundo desejando, de fato, recebê-los. Mas a decisão é sua, é da sua família. Então, a escola não faz pressão para que o senhor envie ou para que não envie. Certo? Essa decisão é sua e nós vamos respeitar essa decisão. E vamos oferecer as aulas online, as aulas remotas, da mesma forma que vínhamos oferecendo. Haverá mudanças, sim, na organização das turmas. Porque algumas turmas funcionarão presencialmente e algumas turmas funcionarão online. Então, nas turmas presenciais que tivermos poucos alunos, poderemos juntar. Por exemplo, uma turma tem três para retornar, a outra tem cinco. As salas do ensino médio poderão receber até em torno de 20, 22 alunos com aquele distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. Então, esses alunos serão reenturmados para ficarem numa única turma. Porque as outras duas turmas, os professores estarão disponíveis para as aulas remotas. Então, ao mesmo tempo que o aluno estiver na escola assistindo aula, outros alunos estarão em casa também assistindo aula. Não serão as mesmas aulas. Certo? Porque para fazer uma teletransmissão, algum grupo sairia prejudicado. Ou o estudante que está em casa precisaria estar atento e não interagir com o seu professor. Ou o estudante que está na escola teria que ficar parado para que não houvesse interrupção na transmissão. Então, a escola vai trabalhar com o modelo híbrido e não com teletransmissão. Certo? Amanhã à noite, nós poderemos discutir um pouquinho mais o que é modelo híbrido. E, por fim, eu gostaria de agradecer a confiança depositada na escola pelas famílias. Nós acreditamos também em vocês, confiamos em vocês, sabemos que se seus filhos estiverem com algum sintoma ou se alguém na família estiver infectado, não vai vir à escola. A família vai ser responsável por isso. Da mesma forma, se alguém na escola se contaminar, a escola vai tomar todas as providências possíveis e necessárias e urgentes. Certo? Então, vamos manter essa comunicação clara e objetiva para que possamos ter o melhor retorno possível. Conto com vocês e podem contar comigo. E aí Obrigado.